olá meus amigos tudo bem estou com mais uma dica especial uma dica de ouro meus queridos amigos essa televisão eu já fui a troca de leds dela é uma 100 toshiba 40 polegada vamos para o modelo primeiramente o modelo tv led d l 40 40 77 d l 477 a tá bom então é o que está acontecendo aqui já fiz a troca de leds dela ela já está funcionando perfeitamente colocar na tomada nosso procedimento aqui é diminuir corrente led e ela já está aqui está debaixo tocar aqui com ele aqui tô toquei e já ligou lá logotipo tá aqui abaixo a cabeça abaixo logotipo já ligou aqui tá belezinha ótima viu eu vou só aí eu vou só baixar aqui de novo porque o nosso procedimento aqui é diminuir corrente led vou desligar a tomada que você não pode fazer a corrente com ela ligada de maneira alguma nem sonho viu então você fica se procurando mas onde tá onde tá o local para diminuir corrente led você procura coloca tudo é cmd o que é cmd aqueles que não tem um conhecimento bem bem alto você que já tem o autoconhecimento tá você já sabe né mas para aqueles que tá engateando com uma eu também ainda tô engateando tá bom tá aqui o que é peça smd é esse monte de coisa pequenininha tá vendo esse monte de coisinha tudo esses mil deza zinho que você tá vendo parecendo parecendo um brinquedo de de computador e é realmente a coisa de computador isso é tudo smd então de é que tá o nosso nosso a nossa fonte de de resistor a bancada gestor fica aqui debaixo desse capacitor que no pé desse cabo frete aqui ó no cabo dele no bem do pé ó você é esse capacitor ele às vezes vem com essa cola se me desligar com cuidado ó suspendeu aqui ó ó tá debaixo aqui ó conta lá já estou lá e essa bancada de resistores gente você vai tirar primeiramente tira um faço o teste metá-la tem você vai de como é que tá atenção depois você vem aqui tira um médio que ficou lá tá legal eu creio que você tirando contando aqui para baixo e chover cortando aqui para baixo um dois o três que esse daqui tira que o p é o rp53 se você quiser me levar um pouco tira mais outro tira dois tá bom aí você vai no teste tá legal eu vou primeiramente eu tô ainda sem saber mas vou tirar agora eu vou medir vou tirar vamos colocar nossa câmera aqui nosso trabalho é esse tá ela tá ligada deixa eu ver como é que como é que tá lá o opa vamos ver ligar na tomada liguei aqui no stand by já dei aqui onde vai ligou deixa eu ver se nós conseguimos captar o nosso multímetro lá tudo bem agora eu vou fazer a medida esse tipo de tv ela tem dois lados de medir tem é vermelho e branco você mede vermelho e branco novamente você mede ela é bom para medir por cima gente ela é bom para medir por baixo tá mas vou fazer o teste aqui que eu posso fazer tô com a lupa aqui vai chegar melhor 46 que deu de um lado do outro lado vamos ver de novo 46 também 46 também beleza então vamos para o trabalho trabalho de lado a lado deu isso aí de lado a lado vou aproximada e já tô aqui de volta vamos dar um zoom aqui e ver se nós consegue fazer esse processo aqui vamos ver pronto nosso negócio é aí tudo bem é para vocês captar direito ainda aqui é aqui que vamos trabalhar vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu pegar aqui a solda deixa eu tirar esse negócio aqui do meio um pouquinho deixa eu ver certo tirar logo um você joga a soldinha do lado de outro com jeitinho aqui e vai cedendo tirei um já a gente vai bota aqui do ladinho aqui vou deixar bem aqui do lado depois eu vou colocar lá de volta lá num lugarzinho qualquer vou fazer isso vou cair no na estratégia de perder ele vou deixar logo bem aqui logo você sabe como é que é eletrônico a gente esquece às vezes pronto tirei agora eu vou aqui eu volto então meus amigos é o seguinte vou estar falando para vocês eu resolvi tirar dois tá legal eu vou só limpar bem aqui opa desculpa aí desculpa aí opa opa essa câmera aqui bateu aqui no bati aqui com ferro aqui certo quero falar para você uma coisa eu deixa eu procurar bem aqui nosso contonete aqui gente olha gente eu gosto de fazer limpeza assim eu uso acetona faz só molhar o contonete porque acetona tem muito álcool sabe eu molho e enxugo seco e de sol úmido aí vou lá ó passo no ambiente lá ali penipim olha deixo nada que vai para vocês que você procura os resistores adequados para isso que faz esse processo de gente a engenharia faz assim eles você podia fazer né deixar já ela mas ele não faz eles trabalham dessa forma viu mas também isso também não é problema não gente tá pronto vamos lá limpar de novo usar para o enxuto olha agora vamos lá deixa eu botar para vocês como foi nosso procedimento tá aqui soquete do led bem aqui mesmo de trás e perto desse negócio aqui tem um capacitor que fica por cima dentro desse riba aqui como você sabe estão lá gente estão lá olha tem ó um dois três quatro eles são registro de quatro R4 e R7 então você tira esses dois do meio pronto resolvida a parada tira o você remove ó o RP53 o RP48 aí e oito tudo bem é isso agora vamos para a medida já estava em 48 volts só que eu antes era para ter falado para vocês isso ela entra com 48 volts estabiliza em 46 tudo bem depois que eu fui viver ela entra com com 48 e estabiliza em 46 agora vamos lá se eu consigo aqui estabilizar essa câmera para cá para vocês também conseguirem captar também a nossa nossa medida gente me desculpa aí o vídeo ficar um pouco meio comprido é porque para trabalhar gente passa rápido mais um minuto passa muito rápido os minutos gente a gente nem percebe vamos lá liguei a nossa televisão perteja de bar opa agora apertei certo ligou deixa eu ver lá agora deixa eu botar lá esse aí tinha cuidado você topa um filho uma presença na outra olha aí meus amigos 45 ela ia para 48 e ficava em 46 como você viu 46 agora estabilizou em 45 para que melhor isso aí que não volta assim fácil não menino por que por que meu amigo vai diminuir um volt em cada led em rib de cada led tá bom baixou aqui agora desliguei a tomada deixa eu agasalhar a nossa cama aqui para o lugar certo é só um minutinho agora sim deixa eu ir baquear a televisão para você opa beleza é só um instante tchau tchau tchau